Chorando E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só em bar, guardar em mulher O amor vai ser feliz A recordação vai estar com ele aonde for